Dani, tem aquele caso de Ourinhos que aconteceu, se não me engano, no mês passado. Um rapaz que era procurado pela polícia, foi encontrado por dois policiais. Ele ergue as mãos, se rende, a câmera flagrou isso, é muito claro. Os policiais se aproximam e um dos policiais dá pelo menos dois tiros a queima-roupa contra esse rapaz que morre ali no local. O caso está todo sob investigação. Agora, os dois policiais envolvidos naquela ação, a gente vai ver as imagens já já, aqueles dois policiais foram presos no presídio militar Romão Gomes, em São Paulo, capital, e agora foram indiciados. Quer dizer, a própria polícia está compreendendo que os PMs são causadores de um homicídio, de um assassinato. Você vê que o rapaz ergue as mãos e o policial mesmo assim atira. Aí a imagem já na sequência, vamos tentar pegar no comecinho, né? Quando ele levanta as mãos, ele se rende, aparentemente seria preso, seria levado, olha lá, ergueu as mãos, mas um policial chega e atira duas vezes a queima-roupa. Ô Dani, qual a sequência desse caso, a atualização pra nós? Sim, Paula, só pra pro pessoal entender, esse caso aconteceu no dia 20 de setembro e segundo os policiais, o rapaz teria agido contra eles e por isso, agindo em legítima defesa, ele teria efetuado os esparos aí, executado esse homem Murilo Henrique Junqueira de 26 anos e o subtenente Alexandre da Visanete de 49 anos e o cabo João Paulo Herrera de Campos de 37 anos foram indiciados por homicídio qualificado um mês após o crime. E ao todo, Paula, a polícia ouviu 12 pessoas, incluindo os PMs que estão no presídio. E o Ministério Público devolveu, inclusive, o inquérito policial e pediu a realização de outras investigações e o Paulo, que agora eles querem saber se a arma era de posse dos policiais ou não. É isso que eles estão procurando agora e os policiais continuarão presos temporariamente com a possibilidade de conversão da prisão temporária em prisão preventiva, Paulo.